Mais uma liga acadêmica foi criada dentro do Departamento de Medicina. É a Liga de Oncologia que realizou na noite de ontem uma palestra sobre o tema. A Liga Acadêmica de Oncologia da PUC Goiás promoveu um ciclo de palestras para discutir conhecimentos científicos relacionados à oncologia clínica e cirúrgica. A gente observa então um aumento na incidência de vários cânceres que é uma doença da população mais idosa, de uma forma geral. Então tratar dessas pessoas, preparar esses profissionais para esse tratamento é uma preocupação do curso de medicina e daí então a importância de se começar a discutir isso durante o curso. O tema atraiu vários estudantes de medicina, como a Luísa que pretende seguir carreira nesta área. Eu até faço um projeto de pesquisa na área de onco relacionado à radioatividade com câncer de pulmão. A Oncoclínica é formada por estudantes de medicina da PUC Goiás, que sempre buscam trazer temas relevantes para discutir o problema do câncer no estado. O câncer é um problema de saúde pública. Então por ser um problema de saúde pública, o diagnóstico precoce e a prevenção é importante. Então as ligas trabalham justamente nesse sentido, de estar informando a população, de estar preparando também profissionais da saúde para poderem estarem atuando principalmente na prevenção e no diagnóstico precoce da população.